A UNITEL veio hoje inaugurar um espaço físico para aceleração e desenvolvimento de startups. E nós, Platina Online, viemos acompanhar. Venha conosco! Henrique Costa, gestor de inovação da UNITEL, frisa que durante os sete anos de existência da UNITEL Go foram identificadas mais de mil startups e que mais de 70 negócios já foram incubados a nível do digital e muitas das startups que contam com o investimento da incubadora Go são hoje renomadas em Angola. Nós viemos a fazer isto há cerca de sete anos, seis anos, sete anos. Mas a verdade é que temos aqui várias iniciativas para o ano. Visionamos aqui criar um dos maiores eventos a nível de inovação. Abrimos agora a primeira, a primeira não, mas uma das primeiras incubadoras a nível de negócios digitais. Portanto, o investimento não é para acabar agora, também não começou agora. Sobre a criação do espaço físico, Henrique Costa disse que qualquer startup que queira crescer precisa de empreendedores proativos e de um espaço físico para poder lidar melhor com as startups diariamente. Se tu queres marcar a tua posição no ecossistema de incubação, inovação e empreendedorismo, tens de ter um espaço físico, tens de lidar com as startups diariamente e não só de vez em quando. Como é feita a seleção de startups para fazer parte da incubadora? O que nós fazemos inicialmente é o mapeamento não só de startups, mas de pessoas com ideias de negócios, tendências de mercado e também de possíveis parcerias. Como é que isto é feito? Nós estamos em todo o lado ao mesmo tempo. Ou seja, tudo o que são eventos que têm a ver com empreendedorismo tecnológico em Angola e fora de Angola, sejam eles digitais ou presenciais, nós fazemos presentes de duas maneiras. Apoiando financeiramente ou tendo algumas parcerias. Depois, como é que isto funciona? Nós, estando dentro de eventos que estão relacionados com o ecossistema, selecionamos de acordo com aqueles que são os nossos objetivos anuais, alguns negócios, algumas startups ou pessoas que tenham ideias de negócios que nós depois consigamos transformar em digitais. Ou seja, nós trabalhamos não só com startups ligadas ao digital, mas também com negócios tradicionais que possam ser transformados em negócios digitais. Agora com a inauguração do espaço físico da UNITELGO, o que é que podemos esperar daqui para frente? Certamente uma maior maturidade a nível de negócios, mais diversidade, uma maior entrega, uma maior formação das pessoas que possuem os negócios, dos nossos empreendedores, maior interação, parcerias, troca de conhecimento essencialmente. E conforme disse antes, o que esperamos é melhorar, trazer aqui algum contributo para a economia do nosso país. O que motivou a UNITELGO a criar um espaço físico das incubadoras. Portanto, a criação deste espaço aqui, a UNITELGO, mesmo para receber essas startups de pessoas, jovens empreendedores, que precisam de uma casa, não é? Para dar o devido apoio que eles precisam e, claro, poder ajudar de toda forma possível e necessária. Venham conhecer a incubadora UNITELGO. Nós estamos localizados no edifício sede da UNITEL na Maianga. Todas as ideias são bem-vindas. Nenhuma ideia é uma ideia sem nexo. O que nós fazemos aqui é trabalhar, acrescentar valor, portanto, agregar valor, trabalhar no sentido de conseguirmos, não só desenvolver as vossas ideias, mas também criar aqui algumas parcerias no mercado. Legenda Adriana Zanotto